Tá, e você me pergunta, tá bom, Davi, quais são então as capacidades spam que eu devo implementar no meu ambiente? Então o Gartner começa com as capacidades básicas, então a gente aí vai ter toda a parte de cofre de senhas, que na verdade as soluções spam, elas começaram sendo chamadas de cofre de senhas, era apenas um repositório de credenciais privilegiados. E aí depois elas foram amadurecendo, ganhando novas funcionalidades de rotação de senha, então a gente tem aí também a descoberta, integração de credenciais privilegiadas, a gente tem a governança do acesso dessas credenciais. Além disso, a gente tem toda a parte de sessão remota, então não só a solução spam, ela permite você visualizar a senha, mas também permite você ter toda a parte de gestão de sessão remota e gravação de sessão também. E, finalmente, a gente tem toda a parte de logs e relatórios, que permite você ter uma visão das ações que estão sendo executadas no ambiente. Segundo, a gente vai ter aí as capacidades avançadas, que aí logo as empresas que já implantaram o PAN estão avançando para essas capacidades avançadas, enquanto as pequenas empresas estão ainda entrando aí para endereçar as capacidades básicas. Essas capacidades avançadas incluem o Just-in-Time, que a gente já falou, toda a parte de inteligência artificial e de Machine Learning, então a gente tem, por exemplo, o nosso KDI, que é uma solução do Ciensegura para a detecção de atividades maliciosas, então ela permite que você detecte qualquer tipo de padrão de digitação, então se o usuário, se ele detecta que o padrão de digitação de usuário não é o que eles têm registrado, a solução, ela consegue executar algumas funções pré-determinadas, consegue bloquear o acesso, consegue lançar um alerta para o Z-Log, consegue mandar um e-mail para um gestor. Além disso, tem a integração com sistemas, então aí a gente vai ter, por exemplo, a ITSM, toda a parte de integração com tickets, toda a parte de integração com CMDB, com gestão de mudanças. Além disso, a gente vai ter a automação de tarefas privilegiadas, o que a gente chama de PTA, o Privileged Task Automation, que ao invés de você conceder o acesso para o usuário para ele entrar num servidor e, por exemplo, reinicializar um serviço, o PTA, que é oferecido pelo SenaSegura também, ele permite que você simplesmente com um botão, você ofereça para o usuário apenas um botão para poder ele executar a tarefa. Além disso, a gente tem o acesso remoto clientless, que a gente oferece hoje através do Tomo, e toda a parte de auditoria de sessão remota também. E aí, dentro das necessidades emergentes, que isso em alguns mercados mais maduros, como a Europa e os Estados Unidos, a gente vê com mais frequência, e que aqui no Brasil a gente tem visto com menos frequência, mas também temos alguns grandes clientes utilizando essas funcionalidades. A gente vai ter aí o PAN em ambientes multi-cloud. Então, você tem não só a gestão dos segredos dentro desses ambientes, né, AWS, Azure e Google Cloud também, como você também tem toda a parte de gestão de secrets no ambiente DevOps. Então, CICD, Kubernetes. Além disso, a gente vai ter os privilégios E-Restanding, né, que estão associados ao Just-in-Time, e automação de CICD. E-Restanding, né, que estão associados ao Just-in-Time, e automação de CICD.